Minha gente decente bom dia bom dia bom dia hoje domingão é domingão meio nublado e estamos aqui nessa maravilha de cidade que é a nossa fortaleza no nosso estado do Ceará gente hoje é dia de pedalar hoje é dia de pedal e se vocês perceberem aí tem uns cones toda essa via que o pedal sai daqui do cocó né eu faço esse pedal geralmente no domingo eu faço mas hoje nós vamos fazer esse trajeto aqui de carro é são praticamente aí uns 20 quilômetros de pedal você vê que tem cone dividindo ali né as o espaço do ciclista e do condutor de veículos então é monitorado pela AMC e é bem bacana esse pedal o cara vem correndo aí puxando o fôlego e já passei por muitas pessoas fazendo exercício gente brasileiro ele tá mais atento a essa prática de exercício e isso aumenta a longevidade né de nós todos se você tiver uma alimentação saudável saudável e praticar exercício pelo menos aí três vezes na semana com certeza a probabilidade de você é dura mais é bem maior aqui os guardas na esquina monitorando esse pedal nós vamos entrar aqui na direita e seguir aqui aqui mesmo com a ciclofaixa mas é monitorado aí e bem sinalizado pelos cones nós começamos ali na rua padre Antônio Tomás e já vamos seguindo aqui na Senador Vigílio Tabro é um domingão cedo ainda 8 horas da manhã esse pedal sai de lá exatamente agora vai estar saindo e são muitas bicicletas se você vier a passeio em Fortaleza e não tiver uma bike você pode para o Parque do Cocó que lá você pega uma da prefeitura né ali na plataforma ou também pode alugar uma lá tem várias pessoas alugando bicicletas de qualquer tipo você imaginar tem lá então é bem bacana o Fortaleza realmente está fazendo mais exercício como todo o Brasil as pessoas estão é mais ativo para a prática de exercício né e essa demarcação ela desce aqui pega a beira mar vai ao centro da cidade ela pega ali a Domingos Olímpio e eles mudam o trajeto de vez em quando às vezes vai para Bezerra de Menezes então vai dar aí quase 30 quilômetros né no bate e volta e é bacana demais bem monitorado sempre tem o apoio dos guardinhas ali dos guardas da MC e também do Detran e apoio também nos pontos ali no centro tem um apoio para medir pressão para ver glicose é uma série de apoio aí uma série de profissionais de saúde são vários profissionais de saúde que ali no centro né perto do passeio público ali perto do exército eles fazem um monitoramento para quem quiser medir a pressão ou medir a glicemia naquele momento ali e ver como é que está a sua saúde seguindo aqui ainda na Senador Vigílio Tavras essa avenida e pelo que eu pedalo aqui nos Domingos nós vamos dobrar na Abolição ali na esquerda sentido Beira Mar Pouco movimento de veículos ainda cedo nesse domingo um pouco nublado mas é bom para pedalar quando está nublado assim eita beleza é que o sol castiga um pouco tá tem que vir bem protegido a minha bicicleta gente ela é diferente é na verdade os cones eles ficaram para a rua da esquerda aqui então nós vamos pegar ele ali na frente novamente nós vamos dobrar aqui na Abolição a minha bicicleta ela é um pouco diferente é um triciclo na verdade e ela tem uma capota que aí o sol não me castiga muito tudo bem que eu ando bem protegido mas assim mas tem uma proteção de uma capota é uma bike com todas as marchas com todo equipamento Shimano ali a marca que quiser você monta ela né e com todas as marchas de uma bicicleta normal mas assim eu tenho todos os comandos dela na mão direita freio os freios tudo tudo as duas manetes ali de troca de marcha tudo então é igual o que eu fazia com o quadriciclo né eu já era acostumado e todos os comandos na mão direita assim também é o meu triciclo tem vídeos eu pedalando aqui no canal gente é isso mesmo aqui no canal existe vídeo a gente fazendo alguns passeios se você fizer uma busca aí você vai ver que temos vídeo aqui no canal é um dia maravilhoso esse hoje viu todos são né mas tem dia que é um pouco diferente você consegue ver diferente aqui nós estamos na abolição queria mostrar pra vocês nesse dia de hoje realmente o trajeto das bikes né do pedal no domingo aqui em Fortaleza e foi possível mostrar até ali pertinho dessa avenida a abolição você vir na abolição e não vir aqui na beira mar é é impossível né não dobrar numa rua dessas pra ver como é que está aqui nesse dia e hoje nesse domingão 13 de fevereiro de 2021 ah que é isso 22 já você vê ó tem sol mas tem uma chuva ali como dizia papai se preparando pra vir pra cá na esquerda aqui já aquele local da feira tá ficando bacana daqui a pouco vai abrir todo mundo vai se mudar pra cá cada dia que a gente faz vídeo aqui a gente passa 15 dias sem andar aqui como está em obra né é já tem alguma diferença a única diferença que eu não vi é essa fiação do lado direito aqui que coisa horrível a fiação fora nos postes aí um emaranhado de fios isso deve sair daí não é possível tenho batido nessa tecla tem um inscrito meu que sempre fala sobre isso mas assim eu acho que vão tirar isso daí já perguntei a um engenheiro ele disse que vai ser retirado o mais breve possível a Enel já vai tirar essa semana mas tem seis meses aí que eu sempre faço essa pergunta e a resposta é essa mas continua no mesmo local aí mas deve tirar porque é muito feio isso isso eu tô falando dessa fiação gente aqui na nossa direita nesses postos aí que é feio demais frente do hotel lotada são turistas aí que vão para outras regiões fora de Fortaleza os pacotes turísticos quando os bar aí e aí as pessoas vão ver outros lugares aí deve ter acordado às cinco horas da manhã vamos vamos levanta é mais ou menos assim cuida que o ônibus vai chegar e é uma loucura um amigo meu lá do Rio Grande do Sul que veio no pacote turístico ele disse que chegou lá de volta mais cansado do que quando saiu era uma loucura todo dia tinha uma viagem tinha que acordar de madrugada é geralmente é assim mas o marzão tá lindo demais é cada dia parece que fica mais bonito isso aqui a natureza né em si a natureza parece que ela se transforma a cada dia tem dia que fica muito mais bonito os nossos olhos enxergam por exemplo o mar hoje tá muito lindo acho que é o reflexo ali do sol por trás dessas nuvens que deixa diferente assim e é isso minha gente decente mais um vídeo desse domingão pra o nosso canal e desejar muita 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 saúde a todos vocês pra nós todos muita saúde que a nossa estrada ela é bem comprida tá nós vamos longe se Deus quiser uma semana abençoada pra todos muito obrigado pela companhia de vocês essa companhia é maravilhosa isso nos fortalece nos dá ânimo pra fazer mais vídeo né por todos os lugares que estamos passando muito grato grande abraço fiquem com Deus tudo de bom